Fala meus nobres, Machupe Geek, Machupe Geek, 8FT Flash, Beats mano, Gabriza, 7MZ, Enigma, Flash, Gabriza e Marquinhos mano, do Dracão, Bravo e é isso mano, cara, a presença dos playboy meu nobre A voz do Gabriza é tipo surreal né mano, tipo cê escuta porra, cê fala é o Gabriza, não tem como cara Me move e não há quem defender sua própria escuridão Caramba, mano Caramba, é uma performance do Flash Beats mano, ele... É louco, esse cara é bravo demais mano, tipo ele fica refazendo o que ele tá cantando com as mãos, tá ligado, ele é muito bravo mano Mano todos os cara que faz speed flow fica assim com a mão né mano Tipo, eu vi um corte dos 7 minutos, os recordes, um cara que clipa aí os coisas dos 7 minutos da Seneguic Aí tipo, ele clipa um pedaço aqui, tava o Lucas RT, tava com o Henrique Mendonça, aí o... O Lucas RT começou a mandar o speed flow, aí do nada ele parou, os caras comentaram que tipo, o speed flow só funciona Enquanto a mão tá... tá balançando, tá ligado, imagina a bater bonita Caralho, speed flow insano Caralho 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 Eu sou isso aqui, o meu próximo truque Um voluntário terá quem for Seguridade é pura Como é tão bom, gagalha Ouvindo minha risada, sorria e sorria Afinal, sou bem mais louco que o Coruja Você já sabe de tudo que eu vivi Mas se isso tivesse acontecido assim Só basta um dia ruim Pra um homem bom ficar ruim O Batman que riu Arrado? Se você curte os mashups geeks Ouça também Deu medo, hein, mano Nesse final aí, deu medo, velho Homem bom ficar ruim O Batman que riu Caralho, cara aí Pra tu ver, tua apanha dos três, velho Mashup geek, oito Você é louco Olha, esse aqui fica lá no top Os melhores que já lançou, hein Dos mashups A presença do Gabriza, mano Grabo Sinistro Fino Finos 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 Finos